olá meus parceiros e minhas parceiras muito bom dia aí a todos hoje nós estamos aqui no no rancho pais e filhos aqui do meu grande amigo sério aqui ó bonito que está o lugar olha só as abobrinha bonita aqui ó olha só plantar que dá não é isso muito chique é o pezinho bonito de pimenta dedo de moça ó olha só que é o que abre o chico é olha que turma boa é os pezinhos de fruto dele que chique olha olha muita mexerica caixinha de laranja bonita bonita que eu sinto calma calma o bom de roça é isso ó essa danadinha acabou de botar chique em ó pezinho de limão galeguinho é eita isso aí chama uma chuchu aqui nós já ficamos hoje até duas horas da manhã tomando a chuchuquinha comendo uma carninha muito bom aqui um pezinho de manga tá banana ó ó olha olha isso aqui tá bonito que eu já tenho até umas mandorinhas e olha olha que maravilha rapaz mas vai dar muita laranja aqui eu sou obrigado a vim visitar aqui mais vezes Esse é o rancho aí do meu Grande amigo Sério Rancho Pais e Filhos Gostinho de cana aqui arrumado Engenhozinho Que agora dá uma garapa chique Olha que turminha aqui de baixo Olha E você rapaz Tem esse frangão gigante também Olha Chique Muito bom Olha Tá aí uma das placas dos carros Que tá aqui Uma cabra bonita Dá um terno bom Elefante, galo e cabra Outra boa aqui 6713 Aí macaco, porco e borboleta Eita Aqui É pra fechar aí com chave de ouro Olha só Olha os futuros tomador de conta aí Do sítio Pais e Filhos Tudo novinho Foi achado na estrada Foi adotado aqui pelo nosso grande amigo Sério Muito bom E aí Sério Aí Sério Pra fechar com chave de ouro Bonito O sítio O pit do dia Cachorro Eita Muito bom Então tá aí Forte abraço a todos aí E boa sorte Tchau 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 Tchau